Meu amigo Tostão, o que é que você tem a dizer, você 40 anos de profissão, falha aí um pouco aí. É que tô, né, dos 45 pra cá, tô cansando, tô cansando de... a luta, né? Tá todo mundo deitando, tá dando uns pinhaços pra cá. É mesmo? É, tá dando uns pinhaços pra cá. E aí, pronto, tá chegando, tá chegando onde eu quero, né? É onde Deus me deu a oportunidade, até hoje. Agora vai ser gerente, vai ser... é diminuir mesmo mais a matança, porque a gente já tá, o Tostão já tá chegando na casa 60, né? Eu tô na casa 60. Olha, casa 60, tem que baixar mais um pouco aí. Esse cara merece aí mesmo, pelos anos que ele tem de profissão, merece mesmo agora um de Itapipoca. Tá de parabéns, Jordânia, dando a oportunidade a esse grande gerente agora, que é o nosso amigo Tostão, Itapipoca-Ceará. O que eu tenho com meus amigos dizer, e meus amigos veteranos, agora é só me ajudar. Ei, Gabião. Que me ajudou.